O policial militar Sérgio Gomes Moreira Filho confessou o assassinato do embaixador da Grécia no Brasil, Quiriacos Amirides, no Rio de Janeiro. A polícia confirmou que o crime foi passional. Depois de oito horas de depoimento, o policial disse que é amante da embaixatriz, a brasileira Françoise Amirides, e que matou Quiriacos Amirides na casa da vítima, localizada na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O crime foi praticado na quarta-feira e, em seguida, o corpo foi levado no carro alugado pelo diplomata e queimado junto com o veículo. Além do PM da embaixatriz, a polícia pediu a prisão de outra pessoa que seria cúmplice do crime. O veículo e o corpo do diplomata foram encontrados no fim da tarde de ontem e hoje passou por nova perícia. O desaparecimento do diplomata foi comunicado à polícia pela própria mulher, que disse que ele saiu de casa na segunda-feira à noite e não deu mais notícias. Françoise chegou à divisão de homicídios da Baixada ainda durante a manhã, mas se recusou a falar com os jornalistas. Quiriacos Amirides assumiu o posto de embaixador da Grécia no Brasil no início deste ano. A carreira diplomática, iniciada em 1985, teve passagens ainda por Sérvia, Bélgica, Holanda e Líbia.